Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou tentar colocar o rosto da Peppa dentro do molde. Essa é uma personagem lá do filme Encanto, eu já fiz com a Mirabel e da Mirabel ficou muito bom, sério, a da Mirabel ficou muito bom, se você ainda não assistiu, entra aqui no canal que tem um vídeo, provavelmente tem bastante vídeos aqui que vocês ainda não assistiu, então entra para não perder nenhuma novidade, mas gente, eu não sei o que aconteceu com isso aqui, mas eu estava tentando, com a Mirabel eu não tinha certeza se ia dar certo e deu muito bom, e aí a Peppa eu decidi testar com ela também, tinha alguns fatores que eu ia modificar, que a boca dela está aberta e no molde está fechada, mas eu decidi arriscar. Lembrando também que se vocês gostam desse tipo de vídeo e quer que eu traga mais vídeos nesse estilo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim eu fico por dentro, assim você fica por dentro de tudo, aí eu fico por dentro de tudo, assim você fica por dentro de tudo e ainda me ajuda aqui o canal crescer, a gente já está perto aí de 50 mil inscritos, então aproveitando aqui, muito obrigada para todo mundo que está aqui, está se inscrevendo, cada pessoa que tirou um tempo aqui para o canal, eu estou sempre trazendo vídeos para vocês e esse canal aqui é meio que uma manifestação da minha não perfeccionismo, porque eu gosto de trazer conteúdo para vocês, mostrando o processo, mostrando quando às vezes não dá muito certo, às vezes fica bom, às vezes me surpreende, por exemplo, saiu aqui no canal um vídeo onde eu transformo o Camilo no Hades e eu comecei a fazer tipo, não, não tem como, como que eu vou fazer isso e no final eu achei muito legal, achei que ficou bem legal mesmo, então eu gosto de trazer isso para vocês, uma coisa mais humana, sabe, mais falha, às vezes fica perfeito, às vezes não fica perfeito, então muito obrigada por cada pessoa que se inscreveu aqui, porque realmente é muito legal compartilhar com vocês as doideiras que eu faço aqui nesse canal, né? E a Peppa é uma personagem que controla o tempo, apesar que assistindo o filme parece que o tempo controla ela, mas tudo isso acontece por conta que a emoção dela, o humor dela altera o tempo, então isso faz com que ela meio que fique refém, né? E eu acho que nessa parte do filme, eu acho que ele faz uma crítica, não é uma crítica, é uma crítica, vai, que de como é difícil a gente controlar nossas emoções e sentimentos, né? E a Peppa percebe isso e sente isso na Ali, né? Porque a cada sentimento que ela tem, susto, raiva que ela sente, é um tipo de reação no tempo que dá, então é bem interessante essa parte como foi apresentado, sabe, o dom dela? Eu acho que o dom dela e o dom da Dolores deve ser uns donos mais difíceis. Eu acho que o da Dolores ainda consegue ser mais difícil do que o dela, porque o Dolores escuta tudo e escuta tudo mesmo, então é meio complicado, né? Principalmente, por exemplo, pessoas falando alto, tempestade, a gente vê várias cenas a Peppa estressada e causando trovões e pensa ali para Dolores, né? Que tem um ouvido mega sensível, enfim. Partes que a gente fica pensando assim, como seria na prática, né? Então eu acho que o da Dolores é o dom mais difícil e o segundo mais difícil seria o da Peppa. Aqui, gente, eu comecei a arrastar e depois eu comecei a consertar. Eu acho que tinha vários fatores que poderia ter me ajudado, por exemplo, na Peppa eu quis arrastar igual eu arrastei com o da Mirabel que eu fiz. Só que o da Peppa tinha muito mais coisa para encolher e muito mais coisa para arrastar, então eu acho que seria bem mais legal, assim, teria dado um efeito muito melhor se eu tivesse usado a função laço recortado e posicionado as coisas onde eu queria ao invés de fazer o contrário, sabe? Depois que eu fiz isso, eu usei o pincel aerógrafo para estar fazendo as luzes e sombras e aí eu vou esfumando aqui do jeito que vocês estão vendo, eu vou esfumando por toda a parte aqui do rosto. Faço isso também na parte do olho e aí eu vou esfumando com cuidado essas partes aqui do olho e vou colocando tons diferentes para esfumar e dar um efeito mais de 3D. Eu já falei para vocês que foi meio que um truque que eu inventei aqui para conseguir fazer modificações de personagens em personagens estilo a Mirabel, sabe? Que é mais 3D, a Peppa, enfim, esses desenhos, Moana, né? Que segue essa linha e aí deu certo, então eu tô aqui com vocês mostrando. Só que no resultado final eu achei que não ficou tão legal quanto ficou o da Mirabel. Só que igual eu falei para vocês, gente, eu gosto de trazer uma coisa mais mais real. Então, a gente corre esse risco de não dar certo, né? Às vezes dá muito certo, como falei para vocês, e às vezes não fica do jeito que a gente quer. Mas eu acho que se eu fosse dizer para vocês o que não deu certo, eu acho que foi justamente a parte de arrastar. Eu arrastei muita parte aqui e eu acho que não precisava, dava para ter usado a função do laço e recortado. Assim não teria modificado tanto o olho. Depois disso eu tirei a máscara, né? De rosto perfeito, ao molde de rosto perfeito. E aí eu tentei, comecei a tentar consertar acrescentando aí luz e sombra em algumas partes, principalmente no nariz, que o nariz dela está torto. E aí eu quis modificar isso. Eu tentei acrescentar algumas sombras ao redor dos olhos. Eu tentei preencher a parte ali do olho que estava mal contornado. E aí eu fui fazendo essa parte aí que vocês estão vendo. Mas eu acho, igual eu falei para vocês, tinha partes ali que, não sei, não foi. Mas é o risco, né? Aqui, como vocês estão vendo nessa parte, eu tô tentando fazer o contorno, trazer de volta o contorno. Eu arrastei muito, eu tive que diminuir muito o olho da Peppa e por isso perdeu todo o formato do olho. Por isso que eu disse que o contorno seria o ideal, pelo menos na minha opinião. Tentei trazer também um pouco mais de contorno para o rosto dela, que eu achei que perdeu bastante. Depois que eu fiz isso, eu também tentei preencher aí a sobrancelha dela, que estava bem falhada, porque como eu acabei esfumando, acabou passando por cima. Fiz isso também na outra sobrancelha, respeitando também as cores, né? Que já estavam, para não ficar uma coisa tão diferente assim. E aí depois que eu fiz isso, eu guardei e eu vou mostrar para vocês o resultado. Bom, esse aqui foi o resultado. Diz aqui nos comentários o que vocês acharam. Na minha opinião, não ficou tão legal, porque eu arrastei muito. Dá para ver ali mais ou menos a questão do molde, mas não ficou do jeito que eu queria, sabe? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Temos vídeos aqui todos os dias e até o próximo vídeo!